Do Barueri, a Ponte Preta teve três desfalques, já no primeiro tempo, né? Teve que fazer três substituições, uma delas por motivo técnico, né, Ademar? Mas perdeu dois jogadores por contusão e ainda terminou o jogo com o Wesley, mancando com dores na perna. O jogo, logo aos seis minutos, teve o primeiro gol do Barueri, uma jogada do Léo com o Marcelinho, que fez o gol abrindo o placar, um a zero aos seis minutos. É, a Ponte partiu para o ataque lá do início, mas lá na primeira investida ofensiva do time do Barueri, uma bela jogada do Léo, o Léo cruzou e o Marcelinho fez um a zero. Esse gol deu uma desmontada, porque houve uma falha dupla ali. Se você for analisar friamente aí o Leandro Silva, que saiu machucado logo depois dessa jogada, ele falhou no bote e falhou o Guilherme também, que não acompanhou o Marcelinho. A Ponte foi para o ataque, teve essa bola na trave, enfim, teve algumas oportunidades para poder empatar o jogo. Estava melhor em campo, tem um time melhor, estava mais estruturado, foi criando algumas oportunidades, principalmente de bola parada, e aí o Juninho foi sobressaindo ali, o goleiro do Barueri. Mas o Barueri, né, teve lá três chances e em duas fez gols, né. Depois houve a inversão, o Marcelinho fez a jogada e o Léo marcou o segundo gol do Barueri, né, numa bela jogada de troca de passes envolvendo toda a marcação da ponte preta. É, o que o Léo havia feito para o Marcelinho, o Marcelinho devolveu, né. Ele tabelou ali para o lado esquerdo, cruzou na medida, e aí o Léo completou, fez dois a zero. Quer dizer, a ponte acabou melhorando por acaso, o Renato Cajá, que não estava bem, também saiu machucado, e aí colocou o próprio Lúcio Flávio que fez o gol, descontou, né, para a ponte. Dois jogadores que entraram, né, no primeiro tempo, o Ricardinho que fez o cruzamento e o Lúcio Flávio que deu o tapinha ali para completar a bola para dentro do gol, fazendo o primeiro gol da ponte preta no final, aliás, o único gol da ponte preta no final do primeiro tempo, né. Então, a ponte acabou chegando a esse gol, né, dava a impressão de que pudesse virar o placar, reagir no segundo tempo, mas a reação parou por aí nesse gol, né. Parou por aí porque o Barueri no segundo tempo também fez a opção de marcar mais, de segurar o jogo, não teve tantas oportunidades assim, e aí o que acontece? A ponte preta tentou, 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 foi para o ataque, martelou, 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 mas aí acabou não chegando o segundo gol. O mérito do Barueri foi, ele teve a inteligência no segundo tempo, marcar bem a ponte, a ponte não tinha o contra-ataque, não conseguia sair para o jogo, e aí ficou dependendo muito da jogada de bola parada, né. Bola aérea, bola aérea, tanto que terminou o jogo, uma bola aérea tentando jogar a bola na área e chegar o gol de empate. Foi merecido a vitória do Barueri, e aí respondendo a pergunta do Lino, não entendo que o Barueri vai brigar não, Lino, pelas quatro primeiras colocações. Entendo que o trabalho do René aqui vai ser de reestruturar o time, tentar, lógico, se afastar da zona do rebaixamento, ficar ali próximo daquele bolo intermediário, e compensar preparar um time para o Campeonato Paulista do ano que vem.